Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria. Me aposentei e o que fazer? Se interessou pelo tema, confere com a gente no canal. Olá, meus amigos e minhas amigas! Meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica e hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria. Me aposentei e o que fazer? Muitas pessoas trazem essa temática, às vezes, num consultório, né? Geralmente, o pessoal da melhor idade. O que eu vou fazer, Silvia? Tanto sonhei que ia me aposentar e agora? Tô aposentado, estou me sentindo, eu vou usar um pouco a palavra aqui que é até pesado, né? Do que eu vou estar colocando. Inútil, não tô fazendo nada. Então, como diz o padre Fábio, né? Aquela doce, gostosa inutilidade, aonde você não tem nada pra fazer. E não é por aí. Olha só, se você parar nesse momento e olhar pra sua vida com um outro olhar, com uma perspectiva de oportunidades, você vai ver coisas diferentes. Tá, Silvia, você tá me dizendo oportunidades. Que oportunidades eu vou fazer se eu tô velho ou velha e agora não posso fazer mais nada? Nananina, não. Não é assim. O que você coloca na sua cabeça, isso influencia muito nas suas atividades diárias, na sua vida pessoal, nas suas relações. Não é porque você chegou na melhor idade agora que você não vai fazer mais nada. Muito pelo contrário, por que não fazer aquela tão viagem sonhada que você quis e adiou por causa da questão do trabalho, hein? Por que não fazer um curso aonde você, de repente, não tinha tempo na época do trabalho pra tá fazendo? Então, são possibilidades, desde uma dança de salão, a uma atividade física, a projetos novos. Só que lembrando aqui, presta bem atenção no que eu vou colocar. Não é porque você vai ter esse movimento agora da melhor idade, que você vai fazer tudo ao mesmo tempo e não descansar. Muito pelo contrário. Agora, o fator que tem que ser proporcional pra você é aquele fator eu vou fazer as coisas porque eu quero, é porque me dá prazer, é porque eu gosto. Eu não pude fazer isso num dado momento na minha vida porque eu tinha meus filhos pra criar. Agora não. Você tem a aposentadoria, você tem aquele momento que você pode realmente curtir. Agora, se a gente for levar pra realidade do nosso Brasil, né, com relação aos aposentados, é uma tristeza. Mas tenta não focar nisso, porque se for focar nisso, vai ser muito ruim, vai ser legal. Então, foque na sua vida pessoal. Quando eu digo na sua vida pessoal, ação dos seus projetos, nas suas ações, cadê aqueles amigos que você tinha que faz, ó, um tempão que você não sai, que você não reencontra. De repente, são oportunidades que vão te gerando naquele contexto e que vai surgindo novas possibilidades. É normal, vou colocar aqui, que você sinta, e aí eu vou dizer de novo a palavrinha pesada, a inutilidade. Porque assim, durante o dia a dia e anos da sua vida, o que você fazia? Você acordava de manhã, você ia trabalhar, você tinha as responsabilidades do trabalho, ou seja, seis a oito horas ou até doze horas por dia, você estava naquele contexto do trabalho, não é não? E agora, da noite pro dia, né, você agora está na sua casa, você não tem mais aquele ambiente, né, do trabalho, os seus amigos já não estão mais lá, você já não está mais lá, e agora você tem aquele tempo todo pra você. E aí muitos aposentados, né, e as pessoas da melhor idade, sentem sim, como eu posso colocar, perdidos nesse contexto. Perdidos, porque não sabem o que fazer, e muitas pessoas só sabem trabalhar, só sabem fazer aquele papel. Então assim, se você se identificou com o que eu estou colocando, que você só sabe trabalhar, 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 e não sabe ter um movimento ou um momento pra você de se olhar, de se resgatar, de cuidar de você, que não é só cuidar da saúde, cuidar de você, gente, que eu estou colocando aqui, prestar bem atenção, cuidar de você fazer as coisas que você gosta, ir pro cinema, conversar com os amigos. Se eu não gosto disso, eu gosto de ficar na minha casa, gosto de cuidar das minhas plantas, do meu cachorro, de cuidar da minha casa, tudo bem, ok também, mas só não se isole muito. O isolamento, ele não é saudável se você manter ele muito. Assim como tá saindo a tua outra direita, também não é legal, né? Então precisa, se tudo na vida, um equilíbrio. Então vale ressaltar aqui pro pessoal da terceira idade, que quando você se depara com essa situação, com esse movimento, que agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho tempo de sobra e eu não sei. Tente resgatar no seu sentimento, no seu coração, novas oportunidades. Por que não? Velho é o mundo, que quando a gente chegou ele já tava aqui, não é não? Então veja o que você pode aprender. Silva, não gosto das redes sociais. Será? De repente pode ser uma possibilidade da rede social pra você. Você pode se descobrir num novo campo. Você pode fazer outros tipos de situações que vai te dar um certo prazer. Então cabe a cada um, aqui eu vou colocar, fazer a sua avaliação diária. O que eu gosto de fazer? Eu prefiro me aproximar dos meus netos, das minhas netas, dos meus filhos. Eu prefiro ter um tempo pra mim. Cada um vai ter o seu momento, a sua particularidade, pra tentar identificar o que faz realmente sentido. E aí sim você conseguir resgatar. Vai fazer uma dança de salão com os amigos. Vai fazer uma viagem legal. Veja o que faz brotar na sua vida. Porque viver a vida de uma maneira, como eu posso te dizer, prazerosa, legal, faz todo sentido. Agora, se você, né, Silvia, é muito legal o que tu tá te falando, mas eu não consigo resolver nada disso. Né, eu tô mal, eu não consigo me ver em outra situação. Procure uma psicoterapia. A psicoterapia vai te ajudar a te equilibrar. Quando eu te digo equilibrar, é no sentido de você identificar o que tá fazendo você ficar instável naquele momento e tentar encontrar um resgate agora pra sua realidade e pro seu vivido que você tá tendo nesse momento. Ok? Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre essa temática. Desculpem também um pouquinho que eu tô com a vozinha, né, um pouquinho... Ruquinha. Espero que tenha dado pra vocês escutarem aí o que eu tô colocando pra vocês. Né, e se você, meu amigo, minha amiga, Silvia, gostei do tema da melhor idade, traz na próxima semana mais temas relacionados que nem esse, sintam-se à vontade. Vocês podem entrar em contato pelo 3355-8006 ou pelo e-mail institutossilviavasconcellos.com Nós temos as páginas das redes sociais também, com o Instituto Silvia Vasconcellos. Tanto no Instagram, Twitter, Facebook e Periscope. E nós temos essa possibilidade também aqui no canal do YouTube, né, que toda semana a gente tá trazendo um tema novo, uma temática diferente, pra tá conversando sobre várias áreas, tá? E confere o nosso programa também, que tem a participação lá do programa Panorama Amazônico, que vai ao ar todos os domingos, na TV Gazeta, canal 14. Ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri